Autorizado, preferiu o levantamento na área, o desvio pra fora! A cobrança, levantou, bola na área, o desvio, sai, corta a zaga, manda pra longe, a bola... Gol, autorizado, partiu, o jurinho Valora, vai mandar chuveirinho na área, levantou, o desvio, vai pra fora! Galo, vai chegando azulão, passou pela abracação, caiu do ônibus, invadiu, agrandearam o cruzamento, o desvio na trave! Na trave a bola não entra! Se a RB erros, faz, olha o Galo! Olha o Galo chegando, dominou bem o Renato, deixa a Tia Colonguini, faz, 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 faz! Gol! Se a RB erros, faz, 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 faz! Gol! Gol! Do Galo! Abre o placar do jogo do estádio Repelé! Renato recebeu o gol, a bola mandou um foguete pro fundo da rede! Seis chances pro goleiro Calverson! Explode a rede, explode o estádio Repelé! A torcida vai à loucura! 1 a 0 pro Galo, Thiago Ameda! Inverteu a jogada! Romão invadiu a grande área, cruzamento da área, vai passar de cabeça pra fora! Goleiro Calverson! Recebeu na grande área, Mike, cruzamento da área, vai passar de cabeça! Goleiro Calverson! Goleiro Calverson! Goleiro Calverson! Goleiro Calverson! Goleiro Calverson! Valemão! Capista 4! A volta foi cobrada rapidinho! O cruzamento do Mike foi na medida! O Fabio Alamão cabeceou! Tive a impressão de desvio antes da bola entrar! A bola foi borrendo o fundo da rede! 6h44 nesse primeiro tempo! Levantou o Chuverinho na área, o desvio corta, Selbo Ramon! Vai pra cobre a sua espanteio, partiu, Thomas Bastos, perna, canhota, levantou, na área, o desvio! Passa por todo mundo Ninguém manda para o gol O meu longuídeo cruzamento vai passar o terceiro Gol CRP No gol Esse primeiro momento Mas é um jogador que gosta de jogar dentro da área E olha o seu bom amor Vai tentar o chute de novo Agora ele errou feio Olha aí o escanteio já cobrado Recebeu de novo Vai pintar o cruzamento na área A bola viaja Passa por todo mundo Cabeceio Vai fazer copete Desviou Chega a zaga Cortando Tem sobra Longuídeo vai tentar o chute Foi travado Mais uma vez Escanteio para o Galo Rafael Longuídeo na bola Foi curtinho Já cobrado Escanteio Levantamento na área O desvio Corta a zaga Vai ficando nas mãos Do goleiro da Albertson Mais uma vez Ele caixa Não dá sobra para ninguém Juninho Está o Longuídeo Também o Romão por ali Autorizado Partiu o Galo Para tentar o quarto Longuídeo Para a batida A bola vai para fora Bom passe Recebeu Matheus Ribeiro Deixadinha com o Anselmo Linda jogada Vai fazer um golaço Defendeu o Dalberson Derrubado na área É pênalti Pênalti em cima Do Everton Silva O juiz assinalou Sem dúvidas Ele marca É pênalti Para o azulão O Thiago Menor Pênalti para o Céssia E foi o Copete Que colocou o pezão Em cima do Everton Silva Partiu o Thomas Basto Ele encontra o Diogo Silva Partiu para a garota Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL CESTIA GOOOOOOOL Fundo recebeu Romão Na ponta esquerda O cruzamento Corta Thales Chuberinho Corta a zaga A bola fica viva Ainda por ali No campo de ataque Chegou a zaga Cortou Mas teve falta Para o Giancarlo Bico da Grande Era Na ponta esquerda Passou bem pela marcação Vai sair o cruzamento Foi travado Pela zaga Aqui Bico da Grande Era Levantamento na área Passa por todo mundo Vai para a linha de fundo GOOOOOOOL